Música 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 Quero duas colheres de arroz Uma de feijão Batatinha Por favor Aê Ixi Feijão agora Feijão Aí Sem muito caldo Anat Rico Aê tá bom Boa Batata Batatinha Batata Música 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 Pra fazer o que pra Música Mais um copinho, por favor. E agora a carne. Sem champion, por favor. Mais uma, mais uma, mais uma. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto